Na cidade de Manhuaçu, um rapaz de 26 anos foi preso suspeito de arrombar e furtar vários fardos de bebida de um depósito. Espia! A vítima contou aos policiais que ao chegar à loja, percebeu a porta arrombada e imediatamente deu falta de vários produtos. Durante as buscas, os militares chegaram até uma casa onde encontraram na varanda diversos fardos de refrigerante de cerveja. Será que era alguma festa? Ah, não é possível. O suspeito tentou fugir, mas foi preso e levado para a delegacia, né? É o curioso aqui, a gente não pode esquecer que há exatos 10 dias, a gente mostrou aqui no Balanço Geral, você lembra, né, diretor? A prisão de um homem de 38 anos empurrando um carrinho de supermercado cheio de produtos. Aí, ó! Isso foi na cidade de Caratinga, olha lá. Olha lá. Cerveja. Eu não entendi o leite no meio da cerveja na época, eu perguntei aqui, mas a produção falou que ele tinha o direito de levar para o churrasco dele lá, a pessoa que bebia, ficava de um lado. Bebia bebida alcoólica, nós que não bebemos, né? A gente teria que ficar no outro lado para tomar queimadinha? Leite queimado, queimadinha. Não, mas eu não vou nessas festas de trem assim, furtado, não. Eu vou em festas que eu sei que o sujeito pagou do bolso dele, olha. Ué, eu, hein? É, na oportunidade ele tentou enganar a polícia, dizendo que não possuía a nota fiscal dos produtos. Polícia não caiu nisso não, gente. O valor dos produtos era considerável, né? E havia peças de carnes nobres e muita cerveja. Esse é o de 10 dias antes de Caratinga. Põe agora o que a gente está falando aí. Olha lá. Olha. Refrigerante caro, cerveja caro. Eu vi, vocês desfocaram aí para a gente não ficar fazendo propaganda, mas eu vi ali por baixo ali, daquela mesma cerveja que o dedo nervoso toma, só ele que toma. É, porque eu não entendo de cerveja, né? Mas quando eu faço as festas para os meninos aqui da TV, eu sei porque o macho chega com a cerveja daquela cor ali, né? Ele só parece que é só ele que gosta dela. É, dedo nervoso. É, dedo nervoso!